Música Alô, lá, 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 lá. Onde o ciúme é o dono da situação Onde o ciúme é o dono da manhã de procurar A sua mão de todo sessão Eu vim que me pego várias vezes pra dançar Mas você só brilha com quatro pedras Não, amor Não, amor, a lua espera que eu vou viajar Já o luz vai pra você Onde o ciúme é o dono da manhã de procurar Bem longe de você Meu amor, a lua espera que eu vou viajar Já o luz vai Onde o ciúme é o dono da manhã de procurar Bem longe de você Onde o ciúme é o dono da manhã de procurar Onde o ciúme é o dono da manhã de procurar Onde o ciúme é o dono da manhã de procurar A sua mão de todo sessão Onde o ciúme é o dono da manhã de procurar Onde o ciúme é o dono da manhã de procurar Bem longe de você Onde o ciúme é o dono da manhã de procurar Onde o ciúme é o dono da manhã de procurar Onde o ciúme é o dono da manhã de procurar Eu acho que isso Onde o ciúme é o dono da manhã de procurar Você sempre luta De que porta se fecha o céu Se eu te unir, se eu te amar Mas você luta, meu amor Mas eu não vou desistir Eu vou lutar pra conseguir Vou encontrar outra paixão Não, não, não Não, não, não Não, não, não Viver assim Não, não, não Não, não, não Mas você luta, meu amor Preciso encontrar a saída Não, não, não 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 Saída Tô pra te esquecer Eu te imaginei Te perdeu Coração Que não me dá Pelo amor Que perde sua paixão Quantas vezes eu tentei Fazer você Feliz E os meus sonhos Você sempre nos Quis Te importa Se eu chorar Se te amei Mas você nunca me aportou Mas eu não vou desistir Eu vou lutar Eu vou seguir Vou encontrar outra Tanto receber Tanto meu Tanto meu Tanto ter... Tanto meu Tanto meu Meu Tanto ter... Tanto ter me Iê, aiê, já não muda mais Como eu acho que eu sei Preciso me encontrar pra deixar Pra te esquecer Estou infectada com o vírus Da paixão e do sarão Seu amor é o remédio que me cura Da ser o meu sangue Eu tô castigando febre de desejos Lembrar que se não é Um beijo que eu preciso De uma pedra de carinho Deixar e rolar com você Com você Eu quero um copo feio Eu tô carente Ah, 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 ah Porque Deus é o amor Sabe diferente Ah, 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 ah Eu quero um copo feio Eu tô carente Ah, 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 ah Porque Deus é o amor Sabe diferente Eu não morro de me machucar sozinho Ah, 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 ah Eu tô carente Ah, 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 ah Porque Deus é o amor Ah, 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 ah Eu quero um copo feio Eu tô carente Ah, 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 ah Porque Deus é o amor Sabe diferente Eu tô carente Eu tô carente Música 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 Se eu fosse você Eu voltava pra mim Não ia deixar morrer Nosso furo Revolta! É a missão! É a missão! É a missão, é a missão, é a missão É a missão, é a missão É só uma noite de prazer Foi muito, eu não acho que é tudo O mais do que eu podia imaginar Acho que é tudo o que eu sempre sonhei Quando eu vi a mundo sem chegar Pensei, ganhei o mundo Só que o destino preparou Uma uma briga pra nos separar Que conseguiu, eu sei Sei que foi culpada, por favor E eu te peço pelo rei Do nosso amor Mais uma Se eu fosse você Eu iria me socorrer Meu amor Se eu fosse você Eu voltava pra mim Não ia deixar morrer Nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor Como a salvação Sentei um brilho no olhar Que me deixa louca E notiza a minha sentença Sentei um pouco Você tem sabor de um velho Quando você é crescente Eu fico pensando em você Até o distante Doce meu Doce meu Você colocou em minha boca Doce meu Despertando essa Paz tão louca Doce meu Você colocou em minha boca Doce meu Despertando essa Paz tão louca Você tem um brilho no olhar Que me deixa louca Que me deixa louco Hipnotizado Sem pensar Tô me sentindo um pouco Você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante Eu fico pensando em você Eu fico pensando em você Eu fico pensando em você A todo instante Vai Doce meu Doce meu Doce meu Doce meu Doce meu Quero me dar todo pra você Te amo tanto que nem sei dizer Como expressar todo esse amor Doce meu Doce meu Doce meu Doce meu Você colocou em minha boca Doce meu Doce meu Despertando essa Paz tão louca Doce meu Doce meu Você colocou em minha boca Doce meu Doce meu Despertando essa Paz tão louca Doce meu Doce meu Doce meu Doce meu Despertando essa Paz tão louca Doce meu Agora joga a mãozinha lá em cima Pra ficar bonito Eu não quero mais você Sai fora Me larga Não quero olhar Em sua cara Você já tem Uma mulher Por que não me falou Que era Um casador E sombra Estava afim De mais um caso Eu juro Que jamais Ia querer Nem mesmo Aquela noite De prazer Em um quarto De loja De um motel Onde acreditei Nessa Mas eu Mas percebi Que foi só Um troféu Que vai ficar Que vai ficar Em sua Comissão Me esquece Se manda de uma vez Desaparece Você se enganou Ao meu respeito Pensando que eu ia ser Mas não me enceleceu Sai fora Sai fora Não quero fazer parte Dessa história Não sou seu objeto De desenho Vem que longe de mim Esqueça O meu coração Sai daqui 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 Por que não me falou Que era Casando E só estava Afim De mais um caso Eu juro Que jamais Ia querer Nem mesmo Aquela noite De prazer Em um quarto De loja De um motel Aonde eu acreditei Essa paixão Mas percebi Que fui só Um troféu Que vai ficar Em sua Coleção Me esquece Se manda de uma vez Desaparece Você se enganou Ao meu respeito Pensando que eu ia ser Mas não me enceleceu Eu Sai fora Não quero fazer parte Desse estarei Não sou seu Adesento De desejos Fique longe de mim Esqueça O meu coração Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser O meio pra mim Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser O meio pra mim Segura o coração Segura o coração Uma cama Que um dia Ela se feitou Eu vou entrar Naquele quarto Que outra não lembra Do que rolou Eu tô voltando Mas as regras Desse amor Quem vai ditar Sou eu Sou eu E eu sou o exeiro Não Eu tô pensando Que vai me trair De novo E ficar Assim Desse amor Talvez Eu te jogo Pelo chique Pra ter de novo Meu amor Tem que comer Na minha mão E aí Patrão Vai agora Depois de tudo Que falei Pra mim Você Não é Mas Depois de tudo Que afrontou Perdeu o trombo Eu não vou Deitar Na mesma cama Que outra Deitou Sentir o cheiro Que ela Deixou Naquele branco Naquele branco Eu não vou Deixar Tocar meu corpo Sem me Ser amor Agora é tudo Nada Eu não vou Tocar meu corpo Se quiser Outra vez Outra vez Outra vez Não Não vou Pensando Que vai me trair De novo E ficar Assim Pensei Pensei Na bola Outra vez E eu te jogo Bem longe De mim Pra ter de novo Meu amor Tem que comer E aí Parou Depois de tudo Depois de tudo Que falei De mim Você Como é Mas Depois de tudo Que afrontou Recebi cantar Seu salvo Deixar Na mesma cama Que obra Deixou Sentir o cheiro Que ele Deixou Naquele Vinho branco Naquele Vinho branco Eu não vou Deixar Torna-me O corpo Sem Viver Amor Amor É tudo Amor Vem Se quiser O travesse O travesse Eu só quero te dar um beijo Com a coragem O travesse Eu não vou Amor É o lindo Deixar Se lera Se você quiser Eu quero Tomar Sua mão É que você Parou Na minha Estão Não se Vou Mirar Você Tá Sozinho Amor Não se Deixar Porta Muita Na minha E Amor Deixar Se você Eu Beijo Você Deixa paixão Dessa balada Não quero Não cansa Dessa balada Nessa balada Você vai ser da frente Nessa balada Eu quero conversar Nessa balada Você vai ser da frente Nessa balada Eu sou do meu pai e vem Calipção Você vai ser da frente Você vai ser da frente Eu sou do meu pai e vem Eu vou falar que eu vou Para que eu vou Que eu estou na sua cor Se você quiser Agora eu vou me ver Se eu quero ver Tudo cheio Se eu quero ver Se você quiser Eu quero tomar Sua mão Obrigada Que eu estou na sua mira Você está sozinha Eu gosto em ninguém Por que eu vou E dando minha Eu vou não ter você Se você é o meu pai e vem Você vai ser apaixonado Nessa balada Eu quero conversar Nessa balada Tem que comer no caminho Nessa balada Você vai ser da frente Nessa balada Você vai ser da frente Nessa balada Não quero conversar Nessa balada Tem que comer no caminho Nessa balada Você vai ser da frente Nessa balada Eu sou do meu pai e vem Você não é sozinha, eu não sei de quem Você não é uma família E eu não sou tão nossa Se você não é amor Você não é uma família Essa palada Eu quero violação Essa palada Bequem com o cabelo Essa palada Você vai ser de dentro Essa balada, é isso mesmo Essa balada, do carinho Essa balada, é isso mesmo Essa balada, você vai ser ruim Essa balada, você vem É isso mesmo É isso mesmo Você vai ser ruim Eu sou um bairro Vai! 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 Parece que vai tomar no mar! Eu me sinto com você É o maior e mais lindo Tem o ar Lembre-se do meu amor O meu coração Liberta o meu amor Eu nasci Com meu coração Cheio de paixão Liberta o meu amor Teu sonho eu não sei Já eu não sei Eu nasci Com você Vai galera Não tô mandando a mão Vai galera Não tô mandando a mão Não tô mandando a mão Solta a sua voz galera bonita Grita É o sonho Chorou Tô feio eu não sei É o sonho eu não sei Chorou eu não sei Porque eu nasci Com você Recebi na mão Mãe Tô 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 Tchau, tchau. Não, 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 não quero mais saber de ilusão, não, 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 eu não te quero mais no meu coração, não, 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 não quero mais no meu coração. Tchau. 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 Venha ouvindo o calor, no corpo e no coração Aconteceu, é muito mais Deu coração, bate o palco e sente mais Aconteceu, é muito mais Deu coração, bate o palco e sente mais Coloca a sessão, vou me ver Deu coração, bate o palco e sente mais Coloca a sessão, vou me ver Deu coração, bate o palco e sente mais Se liga a receber, vamos fazer a coreografia juntos, vamos? Se liga Meu coração, bate o palco e sente mais Amar você Tchau, tchau, tchau Meu coração, bate o palco e sente mais Coloca a sessão, vou me ver Tem de novo ver Coloca a sessão, vou me ver Quem desvole Coloca a sessão, vou me ver Coloca a sessão, vou me ver Tem de novo ver Meu corpo me attraiu Coloca a sessão, vou me ver Tem de novo ver Tem de novo ver É prazer Se tem merengue aí Eu vou, eu vou, eu vou Quero me divertir Dançar com meu amor Se tem calipso aí Eu vou, eu vou, eu vou Olha pra que princesa Alegria! Toque o seu de pau pra valer Mostra o seu astral na moral Vem dançar calipso Hoje é festa, é carnaval, é? Toque o seu de pau pra valer Mostra o seu astral na moral Não quero ver ninguém pra lado Sai do chão e recebe Essa menina quando eu passo Todo mundo bota Todo mundo bota Todo mundo bota Essa menina quando eu passo Todo mundo bota Todo mundo bota Todo mundo bota Essa menina quando eu passo Todo mundo bota Todo mundo bota Todo mundo bota Essa menina quando eu passo Todo mundo bota Todo mundo bota Todo mundo bota Vai! Eu quero ver minha preta Deixer, bater Vamos balançar Vem a calipso Seja de frente De lado ou de banda Esse som mexe com a gente Vem comigo, vem dançar Eu quero ver minha preta mexer, vai lá Vamos balançar, vem acalipciar Vamos fazer o seguinte, filho, tirar o pé do chão Tá valendo agora, um, dois, três, vai Essa menina, quando eu passo, todo mundo vale Todo mundo vale, todo mundo vale, essa menina quando passa, todo mundo vale Galipso, o ritmo que conquistou o Brasil Todo é comigo assim, se tem merengue aí Eu vou, eu vou, eu vou, quero me divertir, dançar com meu amor, se tem caro e sair Eu vou, eu vou, eu vou, olha pra que é princesa, e aí? Toque o seu de bal pra valer, mostra o seu astral na moral Vem dançar cariço, hoje é festa, é carnaval Toque o seu de bal pra valer, mostra o seu astral na moral Vamos embora galera, tira o chão do cara Essa menina quando passa, todo mundo vale, todo mundo vale Essa menina quando passa, todo mundo vale, todo mundo vale Quero ver minha preta, deixa eu bailar Vamos balançar, vem acalipsear Seja de frente, de lado ou de banda Esse som mexe com a gente, vem comigo, vem dançar Eu quero ver minha preta, deixa eu bailar Vamos balançar, vem acalipsear Seja de frente, de lado ou de banda Esse som mexe com a gente, calipso! Cadê o grito da galera? Se para, recife Descendo, descendo Jamei, jamei Cadê o grito da galera? Associaço, calipso! Landa comigo assim! Linda, decine ao olhar Seu lindo rosto, senhorita É impossível não desejar Beijar tua boca bonita Fico ofegante ao sonhar Com teu carinho e tua atenção Eu me apaixonei Você tem que acreditar Ouça o toque do meu coração E aí? Senhorita! 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 Tua beleza é infinita Senhorita! Senhorita! Você nasce tudo em minha vida Vem da vertigem ao olhar Teu lindo rosto, senhorita É impossível não desejar Beijar tua boca bonita Fico ofegante ao sonhar Com teu carinho e tua atenção Eu me apaixonei Você tem que acreditar Ouça as batidas do meu coração E aí? Dindamaldá! 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 Senhorita! Senhorita! Tua beleza é infinita Senhorita! Senhorita! Você nasce tudo em minha vida Senhorita! Senhorita! Tua beleza é infinita Senhorita! Senhorita! Você nasce tudo em minha vida Dindamaldá! 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 Deus em meu coração Som de Deus Música Música Arrepio, arrepio, arrepio Arrepio, arrepio, arrepio Arrepio, arrepio, arrepio Arrepio, arrepio Seja o tempo que tem entre mim Eu perco o tempo de passar de mim Você vai ver o que a gente vai pro coração Quando eu não venci o levo e a paixão Deixe a cabeça atrás do meu barulho Deixe a cabeça atrás desse som Esqueça a palma e arrasta por favor Deixe a cabeça atrás do meu barulho Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Um beijo, um beijo de cereja Um beijo, um beijo apaixonado por sabor Um beijo, amor um beijo vem me dar Beijo de cereja, cola de nuvem selvagem Me dá, me dá, me dá, me dá Só um beijo, meu gosto de um dia Me dá, me dá, me dá, me dá Beijo grudado, demorado pra faltar o ar Me dá, me dá, me dá, me dá Só um beijinho, meu gosto de um dia Me dá, me dá, me dá, me dá Beijo grudado, demorado pra faltar o ar Todas as noites no computador Vou te buscar Recompeta no teu coração Não acessando lá pra eu te encontrar Pra te dizer que eu te quero mais Sentindo o teu corpo do meu Com o meu perigo olhando Teu sangue Sentindo a respiração Beijo em teu corpo E o teu corpo inteiro Mas me contendo Com o meu ser na mão Eu vou te dar, me dá, me dá, me dá, me dá pra ser Pela internet, quero amar você Eu vou te dar, me dá, me dá, me dá, me dá pra ser Pela internet, quero amar você Simora 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 Eu juntei, arrustei, toquei, me arristei E sofreu e deu Sai do chão, sai do chão, jura-se, amor Sai do chão, eu sei que ainda mais Jura-se, amor Lá no meu dia, dois céus, eu sei que ainda mais Jura-se, amor Jura-se, amor Quando eu te vi pela primeira vez Sai de mim, não vou saber de nada Tentar chamar a sua atenção Peguei na sua mão, com garota assustada Tanto desejo, tanta abertura Vem em seu lugar Não resisti, tentei te beijar E você foi embora Até segunda vez eu te recanquei Roubei seu coração Fizemos tudo o que a gente não fez A primeira vez Eu fui uma de rodas Quero ser tua namorada Gamei, estou mais chamada Quero ser tua namorada Gamei, estou mais chamada Gamei, estou mais chamada Atraso no fone de interrupção De onde apareceu esse novo bicho Que fez eu me ligar que você não veio Pois nada Agora eu não posso sair Que eu chamo por você Atrás de nada Que eu chamo por você Se eu pensar pra me extrair E eu chamo por você Amor a minha vida Vem me ver Vem! Ah, 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 ah Até parece que foi ontem que te acolheci E não vai ser demais E tá esqueço do meu novo Você vê que podia ter um pouco mais de atenção E não ter que mexer nas portas do seu coração Até parece que foi o único que eu te conheci Amor, eu não passei de algumas cidades no meu mundo Você vê que podia ter um pouco mais de atenção E não ter que mexer nas portas do seu coração Acho que você nunca me mereceu E não ter que mexer nas portas do seu coração Quem diz que era o nosso Eu preciso Eu conto as horas, baby E te espero Eu preciso Esqueça tudo e volto, vem me ver E te espero Como um sonho Eu preciso te encontrar Eu conto as horas, baby Pra te deixar Esqueça tudo e volto, vem me ver 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 É essa guitarra, galera Que faz o sucesso da nossa música aparecer Esqueça tudo e volto, vem me ver 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 Acabar no campo agora Esse é o ano que você só vai encontrar Vem, 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 eu moro Eu vou pra cá, luchou Meu Jesus Cristina Eu vou pra cá, luchou Eu vou pra cá, luchou Esperando mensagem de amor Sinta a energia no ar E se esse som te levar E você vai sentir o calor O meu balanço é de janeiro Azeiteiro E você vai se afastar Sorrindo, treino, swing, brasileiro Com o temeiro do farol Arrebenta, 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 arrebenta Da livre-se Arrebenta, 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 arrebenta Cantando amor Oh câmera Arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta Cantando amor Vem, que se solta, mexe com a sua Vem, eu sacadiço Vem acelerar o seu coração Sinta, arrebenta, arrebenta, arrebenta Sinta, arrebenta, arrebenta, arrebenta Vem, que se solta, mexe com a sua Hoje descobri E você tem outra maneira Já desconfiava Mas não queria acreditar Mas não queria acreditar Encontrei no carro Uma nota de motel Era o segundo estrelas Que você nunca me levou Enquanto eu Não quero mais teu beijão Não quero mais teu beijão Não Não quero mais teu beijão Não Estou longe de você Não me toca Não 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 quero mais você Não Esqueça o meu coração Esqueça o meu coração Enquanto eu Te amava Eu leva de tudo Dos filhos da casa Você com a outra Curtia e luchava Enquanto eu Te amava Não Em troca você Me Não 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 quero mais teu beijão Não 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 quero mais teu beijão Não Estou longe de você Não me toca Não 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 quero mais desculpas Não Esqueça o meu coração Esqueça o meu coração Eu juro não Te esquecer Não me toca Não 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 quero mais teu beijão Não Não Esqueça o meu coração Esqueça o meu coração A CIDADE NO BRASIL 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 Chega, vira, volta, passou Balançou, balançou Swing de trem e chum E seca, me chum, vem sacudindo a moitão Balançou, balançou Balançou, balançou Beleza, levada, tu está no mar Beleza, te ritmo, comigo Solta o seu foco Você não vai me levar Deixa ele estar no sonho E o seu papel no coração Sim, sim, sim O tempo é bom pra se dançar E volta na palma da mão Tim, tim, tom Demorou, demorou Tem dançado, meu amor Demorou, demorou Tem dançado, meu amor Demorou, demorou Tem dançado, meu amor Demorou, demorou E saca, me chum, amor E saca, me chum, amor Vem nesse ritmo Solta o seu foco Você não vai me levar Você não vai levar Decebe terra, sangue E o som batendo no coração Tim, tim, tom O truque é bom pra se dançar E volta, volta na palma da mão Demorou, demorou Tem dançado, meu amor Demorou, demorou Tem dançado, meu amor Tem dançado, meu amor Demorou, demorou E saca, me chum, amor Demorou, demorou Demorou, demorou Tem dançado, meu amor Tem dançado, meu amor Demorou, demorou Tem dançado, meu amor Demorou, demorou Tou Tem dançado, meu amor E saca, me chum, amor Em merci Obrigado.